A preocupação com a doença aumentou após a morte de Vanda Farias, de 52 anos. Foram 20 dias de internação em um hospital de São Luís, mas há suspeita de que o vírus foi contraído no município de Presidente Dutra. Este ano, oito notificações já foram apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou uma morte e cinco suspeitas. Os pacientes são de São Luís, Miranda e São José de Ribamar. Dois registros foram descartados pelo órgão. Esses casos que nós estamos acompanhando não se configura um surto ou epidemia. Assim como na gripe comum, o contágio entre as pessoas acontece através de secreções respiratórias, como gotículas de saliva, espirro ou tosse. Os sinais podem aparecer de um a quatro dias após contato com o vírus. Tem que ter cuidado com as febres muito altas, porque podem levar as pessoas a quadros convulsionais, convulsões, pode ter sequela, já uma consequência da febre. A preocupação com a doença aumentou após a morte de Vanda Farias, de 52 anos. Foram 20 dias de internação em um hospital de São Luís, mas há suspeita de que o vírus foi contraído no município de Presidente Dutra. Este ano, oito notificações já foram apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou uma morte e cinco suspeitas. Os pacientes são de São Luís, Miranda e São José de Ribamar. Dois registros foram descartados pelo órgão. Esses casos que nós estamos acompanhando não se configura um surto ou epidemia. Assim como na gripe comum, o contágio entre as pessoas acontece através de secreções respiratórias, como gotículas de saliva, espirro ou tosse. Os sinais podem aparecer de um a quatro dias após contato com o vírus. Tem que ter cuidado com as febres muito altas, porque podem levar as pessoas a quadros convulsionais, convulsões, pode ter sequela, já uma consequência da febre. A preocupação com a doença aumentou após a morte de Vanda Farias, de 52 anos. Foram 20 dias de internação em um hospital de São Luís, mas há suspeita de que o vírus foi contraído no município de Presidente Dutra. Este ano, oito notificações já foram apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou uma morte e cinco suspeitas. Os pacientes são de São Luís, Miranda e São José de Ribamar. Dois registros foram descartados pelo órgão. Esses casos que nós estamos acompanhando não se configura um surto ou epidemia. Assim como na gripe comum, o contágio entre as pessoas acontece através de secreções respiratórias, como gotículas de saliva, espirro ou tosse. Os sinais podem aparecer de um a quatro dias, após contato com o vírus. Tem que ter cuidado com as febres muito altas, porque podem levar as pessoas a quadros convulsionais, convulsões, pode ter sequela, já uma consequência da febre. A preocupação com a doença aumentou após a morte de Vanda Farias, de 52 anos. Foram 20 dias de internação em um hospital de São Luís, mas há suspeita de que o vírus foi contraído no município de Presidente Dutra. Este ano, oito notificações já foram apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou uma morte e cinco suspeitas. Os pacientes são de São Luís, Miranda e São José de Ribamar. Dois registros foram descartados pelo órgão. Esses casos que nós estamos acompanhando, não se configura um surto ou episódio.